COMPO DAS CRIANÇAS Aula dessa Dribla e passa E faça a cesta Eva, Eva Sim, eles O que está jogando Futebol Chuta e passa E corre agora Vamos lá! Chutar a bola! Eva, Eva Sim, eles O que está jogando Pegar a bola Pegue um frisbee Olhe bem alto Jogue de novo E dê uma cambalhota Basketball Futebol Pegar a bola Frisbee Cambalhota Eu amo brincar ao ar livre Yey! Campo das Crianças Inscreva-se Para assistir mais Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto